O Dimensão News, boa tarde pra você. Hoje estamos visitando agora, na tarde desta quinta-feira, uma das melhores lojas de comerciais, de comércio eletrodoméstico aqui de Tramandaí. Estamos nas lojas Becker, uma rede enorme em todo o estado e Tramandaí também tem grandes promocões. Cama, mesa e banho, eletrodomésticos, tudo, tudo para sua casa. Mas, João, que é o gerente das lojas Becker de Tramandaí, fala pra você sobre tudo o que tem a Becker pra oferecer pra você. E aí, Bueno, como é que tá? Boa tarde, todos os ouvintes da Dimensão. Bueno, nós temos sete anos já em Tramandaí, né? Então, a loja Becker já é conhecida em todo o estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, né? São mais de 250 filiais, Bueno. Então, assim, Tramandaí, já com sete anos aí, na Fernandes Bastos, número 778, em frente ao Mirando Itamandaré, a escola aqui, né? E tem umas promoções bem legais aí, Bueno. 15% de desconto à vista nos produtos. Temos alguns refrigeradores e máquina de lavada Brastemp Consul com promoção excepcional. Dificilmente tu vai encontrar esse preço em outra concorrência, tá? Então, assim, ó, você que tá precisando de uma máquina de lavar, né? Sempre tem, né? Um refrigerador. Pode passar aqui na loja Asbeck Tramandaí, que com certeza tu vai encontrar o melhor preço. E ainda temos a condição no crediário da loja, né? Crediário próprio, facilitado, com todas as condições pra você comprar e adquirir aquele item pra sua casa. E como tu falou, Bueno, temos vários, né? Você tá precisando de uma ferramenta, a gente tem, né? Então, assim, ó, um refrigerador, uma máquina de lavar, um estofado, dormitórios. Então, assim, ó, a loja bem completa, bem recheada, com todas as condições pra você comprar e ainda parcelar no crediário, né? Se você tem crediário com nós, ou abre, é bem fácil. Ou no próprio cartão da Becker que a gente tem também, ou qualquer outro cartão que você trabalha aí. Então, assim, ó, condição tem, Bueno. Mercadoria tem. Então, assim, ó, condição à vista, 15% de desconto, né? Então, a gente tem uma condição bem legal aí. Você que tá procurando um item pra sua casa, passa aqui na loja Asbeck, na Fernandes Bastos, número 778, com certeza tu vai encontrar. Bom, antes da gente falar mais alguma coisa, dá uma mostrada por aí, viu? O que que a Becker, o tamanho da loja aqui pra você, tem na Fernandes Bastos. Frente à escola, você tá por aqui, ó, tudo, tudo, ó. É um material incrível que a rede de lojas Becker tem pra você em todo o estado. Tudo. Cama, mesa, banho, sofá, eletros, eletrônicos, tudo. Televisão, né, tem aí pra você o crediário próprio, passa o cartão. Você compra facilitado e compra bem nas lojas Becker aqui pra você. Loja Becker tem, inclusive, aí, uma ampla, vai trocar de sala? Vai, vai trocar de sala. Vai trocar de sofás? Passa por aqui. Vai trocar de cozinha? Passa por aqui. Então, lojas Becker, a mais barata da cidade, pra você com preços muito bons. E o consórcio, João? O consórcio, a gente tem aí, você que tem um sonho, né, de adquirir uma casa, ou até mesmo parar de andar de ônibus, né, comprar sua moto. Todo ser humano tem um sonho, né, Buenão? Vende moto? Ah, vende moto. A gente também temos a moto, quer comprar a moto, a gente tem também. Então, assim, ó, você que tá precisando ou tá com aquele sonho, né, quem que não tem aí um filho que vai ser formado daqui um tempo, né, ou um sonho de comprar uma casa nova, ou comprar um veículo. Então, passa na loja Becker, a gente tem ali um consórcio já com 50 anos, Buenão. 50 anos de tradição aí o consórcio da Becker, com certeza é muito respeitado em relação a isso. Então, assim, ó, com taxinhas barata, né, que caiba aí no seu bolso, você vai poder adquirir aquele sonho que todo mundo realiza aí, né, que pretende, com a taxinha bem baixinha aí, com uma parcelinha bem legal aí, pra você adquirir sua casa própria, sua moto, uma cirurgia, um curso, né, comprar aquele material. Tirar um dinheiro, um empréstimo, né, cartão, passa aqui, pega. Nosso cartão da Becker também, olha só o cartão da Becker aí, aceita os comerciais no Brasil e no exterior, né, então, assim, ó, você que não tem o cartão da Becker, facilita também, a gente tem algumas promoções só no cartão da Becker, né, você que tem o cartão da Becker, tem umas compreensões aí que pode fazer até em 15 vezes, tá. Então, assim, ó, corra pra Becker aqui na Fernandes Bastos, número 778, com certeza você vai encontrar aquele item pra sua casa, se tá precisando de um consórcio, também tem, né, então, assim, ó, o cartãozinho da Becker também, pra te comprar na concorrência, pra te comprar nos comércios locais aqui de Tramandaí e aproveitar aquelas ofertas que só o cartão da Becker tem aí, até em 15 vezes aí, Buena. Obrigado, João. Obrigado, Buena, eu que agradeço. Lojas Becker, uma grande parceira da cidade, pra você também, na sua comunidade. Perto da sua casa, onde você estiver, em Porto Alegre, ou na Serra agora, tem umas lojas, tem uma loja, tem aí pra você, uma filial da Becker, de porta aberta, esperando por você, Lojas Becker. Obrigado.